Mármelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente, sabubu de milho é gente, o sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo está apresentando... A puta vai chegar! Esse preto velho já pode morrer dizendo que já viu de tudo neste mundo de deus Os tar caçador de rincelerote e toda aquela gente taíada estão correndo em pé agora Não é pra menos! O cascador não parecia um tanque de guerra tio Baranzé e quando avançava acima deles Eu não posso fazer essa comparação porque eu nunca vi um tanque de guerra na minha vida E mais, pode ser como ta dizendo Mas entre um tanque de guerra e meu rinoceronte eu fico com meu rinoceronte Porque tanque de guerra não pensa, tanque não raciocina Sem gente, sem o bicho homem dentro dele é um monte de ferro imprestável Enquanto que o meu rinoceronte... Ah, sem uma vírgula, nós ajudamos a salvar o rinoceronte dos caçadores Portanto... Dos caçadores não, dos encheridos Porque eu podia ter feito tudo sozinha Hum, que ingrato Ouviu o som né, enfim, ouviu o Visconde? Eu só estou preocupado com uma coisa Esse paquiderme é herbívoro E se é herbívoro, deve apreciar muito o salugo de mim ''Hip туда'' ''S surname slagferelo'' ''S sağ-se' também ''Sâng assim''. Sia всего 5 Dona Benta 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 Olha, não adianta eu tomar nem um baio de água com açúcar que eu não vou me acalmar. Não importa esse casqueiro que estiver aí pelo terreiro. Eu também confesso que não estamos tranquila. Esse bicho pode ser de circo, pode ser ensinado, como as crianças estão garantindo. Mas eu não sou de circo e não estou acostumada com essas coisas. Vai que de repente a feira se enfesa. Bem esteja aqui amanhã bem cedo para apanhar a gente. Nós vamos voltar no primeiro trem. Sim, senhora. Vamos. O Pedrinho pode berrar, espermear, mas eu quero sossego na minha vida. Ele vai ter que voltar comigo. Mãe, essa história de renasperonte é verdade. Mesmo que eu tenho. Mas eu quero mesmo. Eu não posso nem pensar. Ué, por que será que elas se assustaram? Mãe, é isso? Mãe, tira esse monstro daqui, mãe. Calma-se, amiga. Calma-se, não o bicho se enfesa. Mãe, faz alguma coisa. Tira esse monstro daqui. Monstro? Que monstro? O rinoceronte é meu. Nosso, Emília, nosso. É isso mesmo. Nosso. Chega de discussão. Mesmo porque ainda não sabemos se Dona Benta vai permitir o hóspede aqui no sítio. O sabichão do Visconde falou pouco, mas acho que falou tudo. Pois veremos se ela não vai deixar. Ai, eu não aguento mais, mamãe. Eu não aguento mais. Olha que o Pedrinho vai embora comigo amanhã mesmo. Ah, também. Ai, não adianta insistir, mamãe. É coisa resolvida. Quando eu chegar em casa, eu vou procurar o dono desse tal circo para que ele venha buscar essa fera daqui. É. Faz isso, amiga. Faz. Ai, só assim eu vou fazer dormir em paz. Primeiro foi essa história de Pedrinho caçar uma onça. Olha que coisa que até hoje não entrou na minha cabeça. E agora é essa de ficarem amigos do renocerote. Ah, não, mamãe. Pelo amor de Deus. A senhora, a senhora é mole demais com essas crianças. Olha que qualquer dia pode acontecer até uma desgraça por aqui. Querida, por favor, vai lá dentro da Luma Meldo Pedrinho, tá? Mas, minha filha, as férias dele mal começaram. Para mim, já terminaram, mamãe. Já terminaram. Parece que o amigo passou por um mau pedaço, não é mesmo? Pois é. Esse bicho homem não gosta de ver ninguém em paz. É por isso que, de vez em quando, eu vou dar um susto nessa raça. Eu me divirto as pampas. Pampas? O senhor me desculpe. É que eu ainda não domino bem esse seu idioma. Eu quis dizer que eu me divirto muito. Mas, escuta, parece que o amigo aí andou dando um corridão na Dona Preta, duas senhoras que estavam de chegada. Ah, o amigo viu, é? Eu passei no pé de vento. Não reparou? O redemoinho logo atrás da cerca. Não, eu estava muito entretido com elas. E, aliás, lamentei muito tê-las assustadas. Sinceramente, senhor Sassi, eu gostei muito destas paragens. E do senhor Pedrinho, da menina Narizinho, da Emília, do senhor Busconde, de toda a gente, enfim. Até do amigo aí. Obrigado pela parte que me toca. Eu estou me sentindo muito feliz. Como há muito tempo não me sentia. Desde quando me pegaram, menino ainda, lá na minha terra. Ah, por mim eu não saía mais daqui. Isto é um homeland. Homeland? O que é isso? Homeland? Homeland é o lugar onde a gente nasce. A nossa pátria. Quer dizer que meu homeland é o oco do bambu, onde todos se assinassem. Minha virgem, vocês conjuram coisa ruim. O que foi, tia Anastácia? Parece que está ficando branca. Pois é, é por causa desse casquete que anda solto por aí, tia Barnabé. Esse chifre que as crianças arranjaram. Calma, tia Anastácia, que ele não faz mal a ninguém, não. Ah, não faz, é. Eu é que não boto minha mão no fogo. E vamos andando, que tua mãe chegou. Ela mais a criança para me buscar. O quê? Minha mãe me buscar? É, acho que você entendeu muito bem o que eu estou dizendo. E fique sabendo que, pelo jeito, e depois do baita susto que ela levou daquele chifrudo, não vai adiantar discutir com ela, não. Sua mala inteira está pronta. É, eles tinham me trancado num cercado. Acho que o nome é Curral. Mas aí, quando caiu a noite, a dona Emília foi lá e me soltou. E o amigo saiu por aí assustando todo mundo. Ah, mas sem querer. Foi sem querer, seu saci. O senhor me acha, assim, tão feio, hein? Nem tanto. O senhor é pavoroso. Puxa, puxa a vida. Ainda bem que nós estamos aqui dentro, né? De portas e janelas fechadas. O rinoceronte não deve estar por perto. E quer saber mais de uma coisa? Eu tenho quase que a certeza que ele se afastou daqui por ter percebido que vocês, Anastácia, se assustaram. Ah, mamãe. Só faltava essa agora. A senhora querer defender o rinoceronte. É por isso que essas crianças fazem tantas estrepolias nesse sítio. Aqui eles vivem em liberdade. E seu filho, principalmente, precisa disso. Eu imagino só como ele se sente em sua casa. E requeto como ele é. É. Ele vai ver quando ele chegar, sabe? Puxa. Deixa ele ficar aqui. Não vai acontecer mais nada. Olha, eu vou fazer com que eles mandem a fé embora. Mamãe, a senhora fala como se eles mandassem nesse monstro. Ah, não, mamãe. E se o assunto é encerrado, o Belir vai embora comigo, já está resolvido. Ora, a senhora devia ir também. A senhora fica porque é teimosa, sabe? E que fica querendo resolver essa história da fazenda dos italianos. Olha aqui, mamãe, todos deviam ir comigo. É, não tem solução mesmo, não, viu? Se ela vem me buscar... É sim, Emília. Está bem, já que ela é dona dele, né? Se você não quer se esconder no mato, só tem uma solução para evitar que você volte para a sua casa. Olha, Emília, fala. E que venha daí uma ideia boa de verdade. É só fazer de conta que a dona Tuna e a Creuza não chegaram aqui no sítio. Vamos tentar. Faz de conta que elas não chegaram aqui. Ué, o que que saiu de errado? Vem, esteja aqui amanhã bem cedo para apanhar a gente. Nós vamos voltar no primeiro trem. Deixado. Vamos. O Pedrinho pode berrar, espermear, mas eu quero sossego na minha vida. Ele vai ter que voltar comigo. Mas essa história de rinoceronte é verdade mesmo. Mas eu quero sossego na minha vida. Ué, por que será que elas te assustaram? Oh, mãe, é isso! Mãe! Ué, que diabo que está acontecendo? É, Narizinho, Pedrinho, vambora. Sua mãe está lhe esperando. Menino, arqueiro. Ué, eu acho que alguma coisa saiu errada, hein? Estou desconfiada que só fizemos as coitadas passarem por outro susto. Vambora. Ai, meu Deus. Eu tenho impressão que já passamos por tudo isso. Que é apenas uma repetição. Olha, Creuza, a telebrasão está disparando de novo. É assim, é como se a gente tivesse levado outro susto. Pedrinho, meu filho. Olha, você me faz passar cada susto. Ué, que é isso? Um abraço à sua mãe, é? Tia, ele não está querendo ir embora. Ah, o Pedrinho não tem querer, Narizinho. Vovó. Vovó. Fala para a tia, deixar o Pedrinho assim. Eu já fiz tudo. Ela é a mãe dele. É. Não adiantou nada os alfés de ponta. Logo vi. Seu chifrudo ficou amigo doce, seu doutor Sabichão. Então, não tem por que ter medo que ele lhe possa lhe comer. Tio Barnabé, eu sou um sabugo. Eu não quero discutir a sua sabedoria. Mas, judiação, é o menino Pedrinho ter que ir embora agora, antes que as férias dele terminem. É uma pena porque... Alá, me esconde. Isso lá é feito de parecer coisa ruimzinha. Me fez perder o meu guardouço. Desculpe-te, Barnabé. Não é a minha intenção lhe assustar. Eu estou procurando o Pedrinho. O bem que vi, falou que viu ele aqui. Esteve aqui, mas já foi embora. E está de partida do sítio também. A dona Turica, mãe, veio buscar ele. Então, ele vai embora? Parece. Ué! Que cara de tristeza é essa, coisa coisinho? Não me diga que... Que cara triste que nada, de Barnabé. Tristeza é uma palavra que o saci não conhece. Eu só estou um pouco chocado. A dona Bento está pedindo para você aprestar o almoço, de Anastácia. É, pois vai ter que ter paciência. Porque por causa desse cachento que anda aí solto pelo sítio, eu nem não sei mais cozinhar direito. Olha, fala para ela que eu errei no sal do arroz e que o feijão queimou de novo. Quer uma ajuda? É, eu acho bom. Porque eu ainda estou em ver com as pernas pão. Justo agora que eu ia montar o meu círculo dos cavalinhos, você vai ter que ir embora. Pois é. Pois é. Oba! Tive uma ideia. Que ideia, Lilia! Eu vou mandar o meu rinoceronte ficar de guarda na ponteira e quero ver a tia Tonica levar você embora. Não é uma ideia excelente? Ai, Lilia. Fecha essa torneirinha. Só está saindo a feira. Eu acho que vou ter que ir embora para casa mesmo e fazer de conta que eu estou contente, né? Isso que eu queria ficar. O rinoceronte não apareceu mais. Não adianta insistir, Narizinho. É coisa decidida. Boneca que fala, sabe o feito de saburro, chifrudo pastando dentro de casa, eu, hein? Seu Pedinho, o Coisa Ruizinha mandou dar um abraço. Diz que está à volta com a Cuca, por isso não foi de vez que despedir tão bem. Coisa Ruizinha? É o meu amigo Saci, mãe. Ah, assim. Bem, bem, bem. Vamos, 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 vamos logo embora que senão nós vamos perder o tempo. Vamos, vamos logo. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? O que é isso? Eu também tive muita pena de ver o Pedrinho ir embora assim, antes de que as férias terminassem, mas também não posso recriminar a mãe dele. É, ainda mais sabendo que tem um chifrudo solto aí pelos pastos, que cá que a hora sabe que é fera e que sente cheio de sangue. Senhora Dona Anastácia, um rinoceronte é um paquiderme, é herbívoro. Portanto, não tem tanto faro assim para o cheiro de sangue. Aposto que pareça melhor um bom sabão de lixo. Quer saber de uma coisa, Tia Anastácia? O meu rinoceronte é muito mais civilizado que qualquer outra pessoa que eu conheço. Tá me ouvindo? Ódio e respeito, Emília. Maricinho, ontem eu não contei nenhuma história porque todo mundo estava aborrecido, porque sabia que o Pedrinho ia embora, mas agora que se foi... Vovó, eu não tô com vontade de ouvir nenhuma história hoje. Eu vou dormir. Boa noite. Pensa, vó. Que eu te abençoe, minha filha. Tome um copo de leite e não se esqueça de covar os dentes. Maricinho, eu vou com você. Senhora Dona Vida, ainda que mal lhe pergunte, o que sabe a senhora a respeito de uma tal Cuca, que segundo consta, mora por esses lados? Cuca? Credo, desconjuro. Ah, se eu soubesse que ia criar tanta confusão, nem tinha vindo por estas bandas. Mas se foi a Dona Emília mesmo quem foi me soltar do tal de curral. Eu acho melhor você voltar pra lá. É. Talvez o amigo tenha razão. Então, boa noite, seu rinocerante. Boa noite, seu saci. Se a gente fizesse de conta que o meu rinocerante foi embora. Hum? Será que Tia Tunica deixaria o Pedrinho voltar? Você está dizendo pra mentir pra Tia Tunica? Mentir é uma mentirinha, não é uma mentirona. Estou sentindo um cheiro de saci. Boa noite. Boa noite. O que você está fazendo aqui uma hora dessas? Não quero que ele nos ouça. Tem uma notícia muito importante. Que notícia? Desembucha lá, moleque arteiro. A Cuca, aquela bucha danada, falou que vai espantar um rinocerante daqui. Ela ficou toda enciumada quando soube que o Darlano botou todos aqueles olhos pra correr. Que grande notícia. Primeiro, que eu não acredito na Cuca. Segundo, se ela vier assustar o rinocerante, melhor. Assim, o Pedrinho volta aqui pro sítio. Melhor uma árvore, ouviu? O rinocerante é meu. E se aquela tal de Cuca bulir com o meu rinocerante, ela vai ver com quantos pãos faz uma canoa. Não me conta a plaza, Dona Emília, porque com a Cuca, ninguém pode. Nem eu, que sou mais esperto do que eu tinha, não me meto com ela. Rondar de igual aquela, tá pra existir. Mas eu quero ver. Ela que vem abolir com o meu rinocerante, que eu quero ver. Vou mandar meus espiões espionarem essa tal de Cuca, pra ver o que ela tá tramando. Eu convido que seus espiões vão aceitar essa tarefa. Duvida? Pois vai duvidando, seu saci medrô. Uh, Rosineza. Emília, você sabe quem é a Cuca? Uma bruxa em quem você nem acredita. É, mas em um saci, a gente também não acreditava. Pois se ela existe, ela que venha. Quem vem lá? Quem vem lá? Apareça, se for de paz. Se não... Marmelada de banana, Bananada de goiaba, Goiabada de marmelo, Sítio do pica-pau amarelo, 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 Boneca de pano é gente, Sabor de milho é gente, O sol nascente é tão belo Se tudo fica pau amarelo Se tudo fica pau amarelo